No início do ano, começa a se aproximar e nós já começamos a pensar, eu vou conseguir minha meta, desta vez eu não vou procrastinar. Ou nós nos castigamos. Todas as vezes que eu digo que vou fazer a coisa X, eu acabo não concluindo. Aí eu pergunto para você, o problema é procrastinação ou o problema é falta de forças de fazer algo por você própria? As duas coisas são diferentes, porque há pessoas que procrastinam tudo e há outras que elas só vão adiar ou não conseguir iniciar ou levar adiante um trabalho que é para o bem delas. Há muitas razões para isso. Eu vou conversar com vocês algumas coisinhas aqui hoje e dar algumas dicas. Olá, eu sou Nancy Trivelato e quero compartilhar com você hoje algumas coisas que eu aprendi em sessões individuais, em aulas, em estudos na área de psicologia, na área do estudo da espiritualidade, na área do estudo da neurologia, da bioenergética para estudar nossos chakras. Com tudo isso, o que é que eu aprendi sobre? Nós conseguimos fazer algo por nós próprios. A maioria das vezes nós nos postulamos, nos castigamos e dizemos que nós seguimos adiando o que for, a dieta ou um exercício físico, ou trabalhar mais com energia, ou nós estamos adiando a faculdade que nós queremos começar, ou um trabalho que nós queremos concluir, ou mudar de emprego, fazer algo sobre a nossa vida, o que for. O fato é que são apenas alguns exemplos que são muito comuns. Mas quando nós temos uma resistência em fazer algo por nós próprios, que nós sabemos que queremos, sabemos que é necessário, temos vontade de atingir. Não é falta de vontade, nem falta de compreensão da importância. Pelo contrário, tentamos. Tentamos todas as segundas-feiras. Tentamos no início de cada mês. Tentamos sempre fazer planos para algo mais adiante. Então, o que acontece? Por que é que isso ocorre? Existem algumas situações paralelas que podem causar isso. E eu quero compartilhar aqui com você e lhe ajudar a dar passos com relação a isso. Primeira coisa é, às vezes a pessoa quer trabalhar em algo que dentro dela ela sabe que é necessário. Só que aquele trabalho vincula de alguma maneira com uma situação, ou um traço que ela não está feliz a respeito, ou um aspecto da vida, ou algo do passado, sobre o qual ela se sente desconfortável, ou se sente triste, ou se sente culpada. Existe alguma dor ligada àquilo que está dentro da pessoa. Mas ela quer fazer o trabalho, ela quer superar. Só que na hora da gente fazer esse trabalho e superar, nós temos que pensar assim. Eu já me perdoei por ter chegado neste ponto. O que aconteceu para eu chegar nesse ponto? E o que é que eu tenho que trabalhar dentro de mim? Para quando eu olhar os passos adiante, eu ter a força. Senão nós vamos dar o passo para melhorar, mas ao mesmo tempo nós nos castigamos, como se fosse uma auto-punição, porque há algo dentro de nós que dói quando a gente mexe naquilo. Você consegue pensar em algo assim? Então, essa é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade muito forte, muito importante. São passos que não são fáceis de dar, porque nós temos que trabalhar numa introspecção. E nós temos que trabalhar com energia, porque ao mexer com aspectos nossos que nós queremos mudar, toda a energia do nosso campo muda. Às vezes mexemos em bloqueios de chakras, mesmo que não estejamos trabalhando diretamente com a energia, mas mexe. Então, nós temos que saber como lidar com aquilo. E muito pior, muito mais complexo. Mexe também com as companhias espirituais, extrafísicas, que podem estar próximos a nós. Já seja porque estão ali por uma ligação conosco, ou com o lugar, ou com a família, ou alguém que está amarrado em nós por um aspecto emocional, ou o que for, mas mexe com tudo isso. Então, uma mudança como essa não é assim. Então, a outra coisa que, obviamente, vem na sequência dos porquês, é justamente o aspecto multidimensional. Ou seja, não só esse corpo e essa vida, como também a energia sutil à sua volta, a energia do ambiente, a energia do que você aprendeu, captou na sua infância. Porque nós estamos em um determinado ambiente e a energia daquele ambiente tem uma informação, aquilo impregna sobre nós. Então, este é um ponto muito importante. E junto com isso, que é o segundo ponto, multidimensional, engloba tudo. Então, é a energia, mas também é. Que tipo de consciência, de presença, se aproxima de nós? Ou, de vez em quando, ou de vez em sempre, nos nossos sonhos, pode interferir com os nossos pensamentos, nos faz acordar com determinados tipos de sentimentos, às vezes nos faz sentirmos menos fortes para fazer o que nós temos que fazer, outras vezes confunde a nossa ideia, confunde o nosso pensamento, não conseguimos pensar com clareza. Tudo isso pode estar envolvido nesse aspecto que, vulgarmente, todo mundo taxa como procrastinação. Mas, há esses ângulos para nós examinarmos. Dois coisas que eu falei com você. E ainda poderia você acrescentar mais. E vidas passadas? Será que algo de energia, até de vidas passadas, sobra conosco quanto a isso? Não coloco aqui vidas passadas como uma realidade absoluta que você tem que aceitar. Pode ser que para você tenha lógica ou não. Mas eu falo baseado em fatos, observações, inclusive pesquisas científicas, que eu já expliquei em outros vídeos, já dei nome de pesquisadores de várias universidades, também pesquisadores ligados à IAC, Academia Internacional da Consciência, uma instituição da qual eu faço parte. Mas o que importa é dentro de você. Não interessa qual é a causa. Você quer conseguir algo? Você quer dar um passo adiante? Vamos lá, é possível. Agora, quando eu converso com as pessoas de maneira pessoal, por exemplo, em uma sessão individual, às vezes é possível ver com clareza, com o pulo do gato, o que está fazendo, criando esse gargalo. E ao superar o gargalo, ou ao compreender, ou trabalhar a coisa certinha, de repente é como se 20 anos a gente conseguisse viver em seis meses, um ano, para fazer uma transformação enorme. Eu quero, então, compartilhar com você essas coisas que eu estou falando aqui. Quero que você pense. Eu posso não estar numa conversa individual, que eu nasci, vai me ajudar a ver isso. Mas, sim, eu posso, por mim mesmo, olhar. Se eu tirar rótulos, você se coloca rótulos? Ah, eu adio, aí eu sou preguiçoso, aí eu sou disciplinado, aí eu sou boa, eu chego ao estado do profissional todas as vezes que eu quero. Ah, eu tenho muita projeção, ou eu não tenho projeção, ou isso é para mim, ou isso não é para mim. Que tal? Abdicar de estudo, claro que a sua visão sobre você é importante, mas abdicar só por um instantezinho, para a gente conseguir olhar para nós próprios. Quem sabe com outros olhos, ver ângulos que não estávamos vendo até aqui. E se você quer fazer uma técnica de energia, eu recomendo que você faça a aula. Tem um curso gratuito publicado aqui, são seis horas de aula que está publicada aí para você. Dá uma olhadinha no canal. E para mais, mais, mais ainda, e um passo adiante, eu vou oferecer para você uma masterclass no dia 13 de janeiro, em que nós vamos falar mais sobre esses mecanismos. E vou lhe dar muitas dicas sobre passos que você pode dar. Ali a gente consegue fazer um apanhado geral. É grátis, você pode participar, você só tem que se inscrever, para eu poder te mandar um link para você estar comigo. Eu espero ver você lá, de qualquer modo. Deixo aqui um enorme abraço para todos, e agradecimento por estarem comigo até este momento no vídeo. E nós nos vemos em breve. E nós vamos lá.